Meus amigos, visualizando já 24, chegamos a conclusão que não evoluímos em absolutamente nada. Involuímos. Se não vejamos, com uma análise mais completa já já aqui no canal. Começamos janeiro, o Santa com time novo, o Náutico com time novo e o esporte, independente de qualquer resultado neste sábado, com um time novo em 24. Aquela história de vamos deixar uma base e reforçar, esqueça. Nosso futebol, com dirigentes, com figurinhas carimbadas, fracassam novamente em mais uma temporada. E fica aquela pergunta, né? Até quando? Até quando temos que engolir falácias de Evandro Carvalho, presidente da federação, e o futebol de Pernambuco só descendo o degrau? O Santa Cruz parece, eu não acredito não, mas parece que se livrou de Antônio Luiz Neto. O Náutico, aí sim, se livrou do pior presidente da história do Náutico, Diógenes Braga. E o esporte vai seguir com o fujão no comando em 24. Senta, prepara uma bolachinha com aquele queijinho que a gente volta já. Olá, minha gente! Chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia, com informação e com opinião. Você que está chegando pela primeira vez, faça parte dessa família W.A. Repórter 100. Aqui tem conteúdo com notícia, com informação, com opinião e com humor, né? Tem que ter um humor para a gente rir um pouquinho. Quem não gosta de rir, né, gente? Ô, meu Deus do céu! E para a gente tocar essa bola no começo do vídeo, a gente pede para que você impulsione nosso canal para que o YouTube recomende nosso canal para outras pessoas. Deixe o like, o joinha, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações. E aqui é um pedido pessoal meu, na tela tem um QR Code. Esse QR Code é de um Pix, é um Pix colaborativo que você pode ajudar o repórter, ajudar o canal e incentivar o nosso trabalho. Eu recomendo sempre a rapaziada que já assiste, que gosta do nosso canal, que faça um Pix uma vez por mês, uma vez por semana. Qualquer valor será muito bem-vindo para incentivar o nosso trabalho. Aqui na tela tem o endereço, welaraújo.com que fica aqui na descrição dos nossos vídeos, em todos os nossos vídeos. Rapaz, quem colabora, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. É bom lembrar isso. Rapaz, eu estava lendo aqui umas 200 mensagens de um baixinho tricolor. Ele enche aqui o canal. Obrigado pela audiência, baixinho. Agora, essa desculpa que não sabe fazer Pix, baixinho, nem minha avó acredita, viu, baixinho? Deixa de tua pirangagem e faz o Pix. Bom, antes de comentar sobre o assunto do vídeo, deixa eu colocar uma notícia aí na tela do lance. Olha só. É bizarro. O São Paulo pode terminar o Brasileirão sem nenhuma vitória como visitante. O tricolor seria o primeiro clube na história a atingir essa marca e não ser rebaixado na competição. Que coisa estranha, né, rapaz? E tinha gente que dizia que quem não ganhava fora é o esporte. Olha o São Paulo, nenhuma vitória. Olha, saiu a arbitragem de esporte, Sampaio Correia. Vamos aqui lembrar vocês aí na tela. Diógenes José Padovano de Andrade do Espírito Santo apita. Rodrigo Figueiredo, assistente 1. E o assistente 2 é o Fabiano da Silva do Espírito Santo. O árbitro de vídeo será Paulo Renato do Rio de Janeiro para esporte Sampaio Correia. Vocês querem que eu lembre o que é que o esporte precisa? Eu vou lembrar. Olha aí na tela. Está fácil aí, não está, gente? Para subir com 63, 4 de 5 resultados. Vila Nova não pode vencer o ABC. O Juventude não pode vencer o Ceará. O Atlético de Goiás não vencer o Guarani. E o Novo Horizontino não vencer o Criciúma. E o Mirassol não vencer o Tom Benz. Se 4 desses 5 der certo, ou seja, se acontecerem 4 empates e 1 vitória, o esporte ganhando do Sampaio, o esporte volta à primeira divisão. Agora, eu disse hoje no grupo lá dos meus amigos da rádio, eu não acredito na vitória do esporte contra o Sampaio Correia. Ah, Welton, por quê? Me deu motivo, o Enderson já saiu, o presidente já correu, fugiu. O porquê que você acha que o esporte não ganha do Sampaio Correia? Porque o jogo de ganhar era o do Atlético de Goiás. Não ganhou. O jogo de ganhar era o Vitória lá em Salvador, que o Vitória não quis pé nenhuma no primeiro tempo. E os jogadores do esporte, ó, lavaram as mãos, assinando, eu ou somos os pipoqueiros da ilha. Por isso eu não acredito que vai ganhar do Sampaio Correia, porque quando você precisa, não corre, imagina dependendo de 5 resultados. É a minha lógica, é a minha lógica. Tem outra notícia aqui, rapaz. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Cadê você? Cadê você? O Santa Cruz, olha aí na tela. O Santa Cruz contratou o goleiro André Luiz do Cascavel. É o novo reforço do Santa para a temporada de 24. O atleta chega por empréstimo ao Recife com contrato válido até o final do campeonato pernambucano. Santa Cruz também anunciou outro jogador, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. É o Totti. Deixa eu ver aqui, rapaz, no Twitter oficial do Santa Cruz, que fugiu aqui da minha telinha. Mas você já tá vendo aí na tela. Já tá vendo aí na tela. O Santa Cruz anunciou ontem o Totti, o retorno de um profissional. Totti está de volta ao Santa Cruz, chegando por empréstimo até o final do estadual para reforçar nossa lateral direita. Bem-vinda o Totti. Eu gostei, viu? Eu gostei da volta do Totti. É um jogador que tá dentro do padrão de qualidade de um campeonato brasileiro de série... Cadê a série? Não tem série, né? Então, no campeonato pernambucano, serve o campeonato pernambucano para o Totti. Uma notícia também que me chamou a atenção, minha gente. Foi o falecimento do Rubens Minelli. Olha aí na tela. Morre Rubens Minelli, o ex-técnico Rubens Minelli, que comandou o Grêmio nos anos de 85 e 89. Aqui conquistou o Gauchão, torneio de Rotterdam e troféu Palma de Mallorca, nossos sentimentos à família. Foi um técnico famoso da década de 70 e 80. Rubens Minelli, os nossos sentimentos à família. Tem uma obra aqui perto de casa que apareceu esse barulho aí, né? Olha, pra finalizar em termos de notícias, antes da nossa opinião, olha essa daí. O Leonardo Garcia Jimenez colocou o seguinte no Twitter. O ex-presidente do Corinthians, André Sanches, revelou que participa da gestão do Cruzeiro como conselheiro de Ronaldo. Contudo, em 22, recusou a oferta de ser o céu da SAF cruzeirense. Por que tem essa amizade entre Ronaldo e o presidente do Corinthians? Simples. Foi o André Sanches que trouxe o Ronaldo pro Corinthians quando ele veio encerrar a carreira aqui no Brasil. Bom, vamos falar, porque hoje, hoje eu fiquei pensando, mas rapaz, será possível, rapaz, que a gente não tem base nenhuma pra começar a temporada de 24. Mas antes, aquele pedido pra você, deixar o like. Deixe o joinha. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é meu convidado. E aperte o sininho pra receber as notificações. E aí? Já colaborou no Pix? Ainda não? Colabora, incentiva o nosso trabalho. O endereço do Pix está aqui na descrição dos nossos vídeos. Bom, gente. A federação é a mesma ladainha, né, gente? E hoje, que pena que eu peguei pela metade o assunto. Mas me parece que o presidente Evandro Carvalho, hoje na Rádio Clube, disse que quem se escar, quem se escar, para intervir no esporte, a federação vai intervir no grupo que Yuri Romão segue o seu mandato. Eu não vi quem disse que Yuri Romão ia renunciar. Não vai. Mas oposição tem que ter. E já está se formando uma oposição forte aí ao Yuri Romão, ou Yuri Fujão, como está sendo chamado nas redes sociais, porque o presidente, que teve tudo na mão nessa temporada, sem pagar a conta, porque o clube está em recuperação judicial, e foi avisado 200 mil vezes para tirar Enderson Moreira no decorrer do segundo turno. não tirou? Ah, Wellington, mas o clube pode subir nesse sábado. Que suba, minha gente. Nada apaga a irresponsabilidade de Yuri Romão. Outra pergunta que me fizeram, que eu vou fazer e vou procurar saber se tem resposta. O presidente do conselho do esporte existe ou fugiu também? O conselho do clube é para fiscalizar o presidente do executivo, não é? Porque o conselho ficou calado quando o esporte acoitou vergonhosamente um jogador mutreteiro de cartão amarelo condenado pelo STJD pagando salário. Vou averiguar para procurar uma resposta, porque o conselho lagartixa é pau. Aqui no meu canal leva pau para aprender a honrar a torcida, o presidente do conselho, honrar a torcida do clube. O papel do presidente do conselho é para fiscalizar o executivo. Se o executivo paga salário a jogador mutreteiro para o cartão, a culpa é do conselho também. Veste a carapuça também. Então, os defeitos do esporte, esta vergonha vai ficar para 2024. Sabe fazendo o que, gente? Um novo time. Porque a torcida do esporte, pelo que me consta, não vai aguentar ver os mesmos pipoqueiros de 2023. Subindo ou não subindo. Porque eu imagino, eu imagino um labandeira renovar, depois dos dois gols vergonhosos que ele perdeu em Salvador. Aí eu pulo a catraca para o Náutico. Precisa eu falar ainda, minha gente? Uma gestão que rebaixou o Náutico para a terceira divisão. Ainda se escou, teve a cara de pau, minha gente. De botar uma pessoa laranja para disputar a eleição. Ah, o Elton Mais Asfora não foi laranja, mas foi da situação. Tinha o apoio de Edno Melo. Tinha o apoio de Edno Melo. Aí entra agora uma nova diretoria, que não tem nada a ver com este rombo que o Náutico está. E vai fazer o quê? O que a gente mais teme em começo de temporada é fazer um time todinho de novo. Porque o risco é grande de dar M. O risco é grande de dar M. Você junta 25 jogadores, minha gente. Para dar errado, é 80% e 20% para dar certo. Meia boca, tomara que dê meia boca. Que nem caia, nem suba. Porque ou vai ou racha. Quando começa assim, essa é a realidade. Porque se fazer um time em janeiro para conquistar acesso, é muito difícil. É muito difícil. E o Santa Cruz viveu aí a penúria de Antônio Luiz Neto. Não sei se ele ainda está. Eu acho que ainda está por trás. Mas chegou um grupo aí com dinheiro. A oposição correu mais uma vez. E vamos torcer para que a música não seja tocada de novo. Sabe qual é a música, né, gente? Sabe qual é a música, né? A música do fracasso. Então, infelizmente, temos um cenário para 24. Com esporte e com time novo. 99% de possibilidade na segunda divisão. O Santa Cruz com um time novo. Já estão contratando aí desesperadamente. Sem jogar campeonato brasileiro. E o Náutico na terceira divisão. Contratando um time todo de novo. Sabe quem vai entrar por cima nesse campeonato pernambucano? Está esquecido, né? O retrô. Uma base mantida. E todo dia anunciam uma contratação para reforçar o elenco. Já bateu na trave duas vezes, viu? Eu venho avisando aqui no meu canal. Já, já vai ganhar o campeonato pernambucano. Porque os dirigentes de esporte e Náutico e Santa Cruz de 23. Não honram a camisa do clube. Aliás, o presidente do esporte, o atual, não sabe nem o grito de guerra do clube. Eu queria fechar aqui com chave de ouro. Como é que vai ser? Como é? E para sempre será? É o fim do fim da Pindaíba. Eu toco a bola para vocês. Vocês devolvem para mim através dos comentários aqui no canal WA Repórter 100. E eu não vou esquecer da federação também não, viu? A federação passa o ano todo mentindo. O futebol de Pernambuco está maravilhoso. A maravilha dos fracassados. Saúde acima de tudo.